Boa noite Chico, aqui é o Salomão de Viamão Rio Grande do Sul, minha primeira participação na live, a minha dúvida é o que tu acha da Pulsar RS 400, ela será que seria uma esportiva mesmo ou uma Sport Touring? Eu acho que de repente uns 3 anos é a possibilidade dela chegar aqui e também referente a uma possível dominar 250, eu não consigo imaginar ela chegando aqui num preço de sei lá, de forma que não, sem aumentar o preço da 400 né, porque ficaria uma coisa muito próxima entre a 200 e a 400, sei lá, é o que eu penso né. Então Salomão, eu mantenho a minha posição, eu não vou especular, pra o ano de 24, eu não vou especular nenhuma moto da Abadjad, eu sei que meus colegas, principalmente meu amigo Bill, ele é o trabalho do Bill né, ele trazer as novidades, falar do que foi lançado, as perspectivas, E é por isso que eu acho importante o trabalho dos canais de notícia, pra poder trazer essas informações, pra vocês terem um vislumbre do que pode vir pro Brasil né, de motocicletas. Mas o meu trabalho é diferente, eu sei que você tá pedindo a minha opinião do que eu acho disso, mas eu vou dizer exatamente o que eu penso. Essas motos, essas motos, na minha opinião, como analista de mercado, elas não devem chegar agora no Brasil. E eu vou explicar o porquê, e aí o meu papel acaba sendo o papel do cara chato né, o cara, pô esse cara aí é chato, só faz jogar um balde de água cheio de cubinho de gelo na nossa cabeça. Mas é esse meu papel mesmo, é o papel de arrefecer um pouco os ânimos e trazer um pouco pra realidade, puxar o povo pro chão e dizer assim, calma amiguinhos, a realidade é diferente. E eu vou tentar explicar, eu sempre falo aqui, mas nunca é demais, eu repeti. Abadjad, este ano de 24, vai iniciar as operações da sua fábrica, sua montadora, isso é ótimo pra gente. Só que enquanto esta montadora não estiver pronta, essa fábrica, e ela ainda não está, a Abadjad ainda depende da Dafra, pra montar suas motos. E isso é um gargalo, isso é um limitador da Abadjad no Brasil. É ruim? Claro que é ruim. A culpa é da Abadjad? Não, não vou dizer que é culpa, mas faz parte do processo e um processo responsável da empresa. Eu acho que a Abadjad com 12 meses, com menos de 12 meses, eles já informaram, vamos meter uma fábrica aqui no Brasil, chupa aí outras montadoras. Eu achei o máximo, então com menos de um ano, eles já disseram, vamos botar uma montadora. Então vocês estão vendo que eles estão sendo bastante, no ritmo bastante acelerado, ritmo de festa, né? Se eu vou de ritmo, se eu vou de com Y, é ritmo de festa, já está no ritmo de festa. Isso é muito bom, mas eu sei que isso gera especulação, e zaz, e vamos, e vamos ter moto foguetada lá, e pulsar, e vamos lá. Calma, calma amiguinhos. Isso gera uma expectativa grande, mas eu vou puxar pra vocês o seguinte. Vocês já perceberam que toda loja da Abadjad, quando você vai comprar uma Dominar 400, tem fila. Ah, porque a Abadjad não presta? Não, é porque não há, fisicamente, fisicamente, como aumentar a produção. Não tem como. A culpa é da Abadjad? Eu digo que não, não é culpa, mas faz parte do processo de crescimento da empresa. Olha que eles já colocaram, se não me engano, eles estão com nove concessionárias no Brasil. Bom, dá pra aumentar agora? Dá, só que isso vai aumentar mais ainda a fila. Por quê? Se a linha de montagem na DAFRA, ela consegue entregar, eu vou criar uma situação hipotética, tá? Vamos imaginar? Vamos supor que a linha de montagem da DAFRA consegue entregar 300 motos por mês. 300 motos, sem dominar 160, sem dominar 200, sem dominar 400. Sendo que são nove concessionárias no Brasil. Vocês já entenderam a dificuldade pra você poder manejar essa quantidade de motos e entregar e distribuir no Brasil? Ah, mas aumenta a produção. Não tem como. Porque se eles aumentarem a produção, e aí vem o contraponto. Eu não estou defendendo a Abadjad, eu estou trazendo uma realidade física e de mercado e de custo operacional. E aí vamos pensar. Alguém vai dizer, ah, dane-se, aumenta a produção, contrata mais gente. Você acha que se aumentar a produção e contratar mais gente, eles vão conseguir manter o preço de 25 mil reais na Dominar 400? Não tem como. Imagine a padaria. Vocês lembram que eu sempre falo da padaria? Eu sempre faço exercício mental trazendo a padaria. Vamos trazer a padaria de novo, padaria do tio Chico. Aí virei padeiro, só que eu não queimo nada. E aí é o seguinte, tenho lá minha padaria. Padaria de bairro, bairro lá todo mundo gosta de mim, porque eu sou um padeiro legal, não queimo nada. Tudo certo. Piada infelida. Mas tá bom. E aí eu tenho minha quantidade, eu tenho meus três padeiros lá. Acorda cedinho de manhã, não queima nada, tudo lá, os pãezinhos tudo bom, crocância, a queima é perfeita, né? A crocância do pão cacetinho, né? A gente chama de pão cacetinho também, aqui na Bahia. Aí o pão cacetinho lá, quentinho pra todo mundo chegar lá e levar o cacetinho pra casa, tá tudo certo. Tenho três padeiros. Cada padeiro produz cem pãezinhos. Todo dia aí eu vendo trezentos pãezinhos cacetinho pro povo lá. E o povo levando o cacetinho pra casa. Tudo certo. Aí chega, aconteceu algum evento lá, que aumentou o número de pessoas que querem comer cacetinho. Aí o povo, ah, todo mundo na porta, ah, isso é púlveda, a gente quer mais cacetinho, pô. Eu quero comer mais pão. Aí eu digo assim, ô, só é desgraça. Se eu tiver que aumentar a produção de cacetinho, chamar mais um padeiro que não queima nada, e manter a crocância dos cacetinho, eu vou ter que contratar mais um rebanho de desgraça. E eu vou ter que aumentar meu custo operacional. Então esse cacetinho que vocês estão comendo aí, vai ficar mais caro. Como, cê púlveda, mas você vai vender mais. Quem disse, cara pálida? Quem disse que eu vou vender mais? Não tenho garantia nenhuma disso. Eu só vou saber se isso valeu a pena, essa minha contratação que custa, porque esse padeiro que não queima nada, que vai manter a casquinha crocante dos cacetinho, ele custa pra mim. Ele é mais um funcionário, CLT, ele vai ter um custo. Então nesse período que eu vou ter que ver se vai dar realmente valer a pena esses mais 100 cacetinho que eu vou ter que vender pro povo levar pra casa, ele custa pra mim. Então é um capital de giro que eu vou ter que botar lá. pra vender mais cacetinho e eu não sei se vai ter retorno. E esse é o problema. Eu vou ter que aumentar os cacetinhos pro povo levar o cacetinho mais caro pra casa. Eu estou falando de pão. Vocês entendem? Essa analogia com a padaria e o pão cacetinho do dia a dia é a mesma coisa de uma montadora como a Bajad, que neste momento está entre a cruz e a caldeirinha. Ela precisa maximizar o lucro, mas ela precisa também equilibrar os seus custos. Então não adianta você dizer assim, aumenta, dane-se. Vai ficar mais caro lá na ponta. Vai ter que aumentar o preço da Dominar 400. E é isso que a gente não quer. A gente quer que eles segurem por mais um ano, por dois, por três. 25 mil reais é um preço espetacular pro nosso mercado. Mas nós temos que ter consciência. Então a galera que tá na fila, pela primeira vez eu vou dizer Amiguinhos, fiquem na fila, mas não deem nenhum centavo. Tem concessionária pilantra que tá pedindo dinheiro pra você ficar na fila. Não pague não. Diga, eu vou ficar na fila, mas não vou pagar nada. Porque eu não sou trouxa. Esses mil reais que vocês querem que eu dê na fila, pra ficar na fila, eu aplico e deixo meu dinheiro aplicado. Quando a moto chegar, você me fala que eu pago. Então, pronto, tá tudo certo. Se a concessionária disser, não, o senhor não precisa pagar nada. O senhor fica na fila, espera. Quando a moto chegar, o senhor paga. Pronto, beleza, eu vou ficar na fila. Agora, concessionária pilantra que ficar lhe pedindo dinheiro de calção pra ficar na fila, isso é enganação pura. Eles vão pegar o dinheiro seu e vão trabalhar. Imagine cem pessoas que estão na fila e eles mexendo com mil reais de cem pessoas, cada um ali. Eles pegam, botam a conta ali de investimento e esse dinheiro tá girando. Então não deixa esse dinheiro como concessionário nenhum. Mas é compreensível ficar na fila. Você que tá na fila de uma concessionária Abadjad esperando sua moto, tá bom, fica lá na fila, espera. Vale a pena, a moto é boa, o preço tá legal. Só não pague nada por isso. Então, Abadjad, ela tá no momento de se esticar demais, não dá certo. Ela tá no stick e puxa pra poder manter o preço. Se botar mais gente pra poder produzir, aumentar a produção, porque aumentou uma concessionária. Uma concessionária, por exemplo, em Belo Horizonte, que a galera em Belo Horizonte tá na loucura pra querer, com razão, pra querer ter uma Abadjad, mas a cabeça do seu Valdir com Y, que tá lá em ritmo de festa, ritmo, ritmo de festa. Ele deve tá assim, meu Deus do céu, vai aumentar mais uma, eita que eu não vou aguentar, vou soltar um peido aqui. Se apertar a barriguinha do seu Valdir, ele peida. Então é isso, galera. Por isso que eles não tão expandindo loucamente. Porque se aumentar a produção lá, seu Valdir vai pensar assim, ai, meu Deus, eu vou ter que contratar mais padeiro. Entendeu? Que é a galera da produção. A moto vai ficar mais cara, porque vai ter que aumentar a produção na Dafra, que vai cobrar. A Dafra vai dizer assim, ô, vai ter que aumentar a linha de produção, amiguinho. Vai ter que aumentar o turno. Vai ficar mais caro. Aí seu Valdir vai falar, pronto, sou Deus. Vou ter que aumentar o preço da Dominar 400, que é a que tem mais saída. Então, se vocês não querem aumento de preço, calma, amiguinhos. Os caras vão ter a montadora deles, segundo semestre. Vai ser a casa deles, a casinha deles. Aí a conversa vai ser outra. E aí vamos agora pro ponto, eu já contextualizei, já falei da barriguinha do seu Valdir, do cacetinho diário do povo lá, fazendo analogia lá com as motos, tudo beleza. Agora, por que que não vem uma pulsar do baralho, uma moto foguetada aí das coisas dos indianos? Por que que não vem? Pelo motivo que eu acabei de falar. Não faz sentido. Por que que seu Valdir com Y, ele lá num pensamento com algum melesco lá, sei lá, tava numa festa lá, botou um cogumelinho na boca, vou trazer uma pulsar. Amiguinhos, vai dar zerda. Se os caboclo não tão conseguindo entregar, Dominar 400. Imagina se eles botarem uma pulsar do baralho, aí deu doce tudo. Vai dar zerda. Então na minha visão de mercado, que eu tô tentando passar pra vocês, é que não mexe com o time que tá ganhando. Tá tudo certo, tá vendendo bem a Dominar 200, Dominar 160 não vende, mas depende muito da estratégia deles. Tem que fazer mais marketing, viu seu Valdir? Mais marketing. Tá muito pouco, viu? As pessoas não confiam muito em pegar a 160, porque vocês fazem pouco marketing da 160. E tá vendendo muito bem a Dominar 400. Então pra que que seu Valdir vai ter uma viagem com algum melesco? Botar uma moto a mais, sendo que eles estão com dificuldade pra entregar as motos, porque não tem padeiro suficiente pra fazer pão cacetinho? Então não faz sentido. Quando é que essas motos vão fazer sentido pra chegar, tio Chico, a pulsar do baralho e não sei o que? A Avenger, a pulsar, a mototrail que a gente tá sonhando pra desenvolver aqui pro Brasil? Depois de 2025. Eles podem até anunciar em 2024, dezembro, final do ano, último trimestre de 2024. Por quê? Porque eles já estarão, supostamente, na casinha deles, na fábrica, na montadora. Aí seu Valdir vai estar lá com a sala dele bonitona lá, ele todo rechonchudo lá, sentado. Ah, agora sim. Agora eu posso soltar o peidinho aqui na minha sala, sem ninguém abrir a porta, posso sentir meu... Porque todo mundo gosta de sentir o próprio cheiro do peido, né? Tá tudo certo. Ele vai estar na casa dele. E aí ele vai saber os custos operacionais, ele vai poder aumentar a produção de pão cacetinho, quantos padeiros vai poder queimar o pão cacetinho, tudo mais. É isso. Então, calma, galera. Calma. Acalme seus corações. Eu, hoje, a montadora que eu estou botando, minha fé, e olha que eu não tenho que agradar ninguém. Não quero agradar seu Valdir, nada. Não quero agradar Abadiadi, sequer sou patrocinado por eles, não devo nada pra eles, mas hoje a montadora que eu mais tenho fé, que vai brocar bonito, vai fazer bonito, é Abadiadi, calma, os caboclo vão fazer bonito, mas agora, 2024, vai ser um espelho de 2023. ou seja, vai ser um ano de crescer devagarzinho, bloco por bloco, só que agora com a perspectiva da própria montadora, não vai mudar muita coisa, vai ser uns três modelinhos lá, eu espero que eles trabalhem mais o marketing dessas motos, que é muito fraco. Não adianta ficar só botando campanha aqui no meu canal, de vídeo promocional, que por sinal, do final do ano foi linda, viu seu Valdir Coimbson? Muito emocionante. Só que vocês têm que contratar narrador, o locutor de verdade, não inteligência artificial. Bota a gente de verdade, contrata a gente de verdade pra falar, não bota a inteligência artificial não, ficou emocionante, mas pô, contrata a gente de verdade, esquece esse negócio de agência de vocês, colocou uma inteligência artificial pra falar lá, eu fiquei emocionado, bonita a campanha de final de ano, bonito, mas emocionante. Passo aqui no canal várias vezes, inclusive muito obrigado, viu Badiad? Mas precisa ter uma coisa mais... gente, não adianta ser aquela coisa só de botar um vídeo e acabou, precisa de pessoa mostrando aqui, essa moto é assim, eu tô rodando com a moto, as pessoas querem isso, entendeu? Brasileiro, ele é uma coisa, só pra fechar aqui esse meu raciocínio, quando eu morava em São Paulo, eu ia muito naquelas galerias, pra comprar coisa de chinês e tal, e eu aprendi a negociar com chinês, falando algumas palavras em chinês, o chinês gostava e tal, e eu falava algumas palavrinhas em chinês, e aí uma coisa que é engraçada é que brasileiro, e é uma dica pro seu Valdir com Y, preste atenção seu Valdir, preste atenção seu Valdir, preste atenção agência, ó, brasileiro, ele gosta de ver pegando, uma coisa que o chinês falava pra mim, brasileiro gosta de ver pegando, aí eu disse, é verdade, posso ver, aí ele não gostava, o chinês não entende isso, ele achava que pra gente no Brasil, só olhar ali na vitrine tava certo, não, eu queria pegar o produto, ele não entendia, o chinês ficava doido, vai lá na galeria chinesa, o brasileiro, posso ver, aí o chinês, tá vendo, não, eu quero pegar, aí uma vez o chinês disse pra mim, brasileiro gosta de ver pegando, é isso seu Valdir com Y, brasileiro gosta de ver pegando, e como é isso, é trazer a moto pro brasileiro pegar, é trazer uma pessoa de verdade pra mostrar a moto, quando eu falo pegando, não é pegar mesmo, mas ela gosta de ver gente falando com gente, gente testando a moto, gente colocando a moto, gente botando a moto pra rodar, gente falando com gente, não adianta fazer essas campanhas com inteligência artificial, com frases bonitas e de efeito, tem que trazer gente falando com gente, porque brasileiro é assim, é um povo que é ressabiado, brasileiro tá 50 anos sendo educado a comprar moto japonesa, e não moto indiana, tá bom seu Valdir, se quiser mais consultoria, fala comigo aqui no meu WhatsApp, tá bom, que eu te cobro a consultoria num precinho caro, entendeu galera, então aguardem, eu acho que as novidades da Bajad só em 2025, esse ano vai ser um ano de manutenção e casinha nova.